Olha gente, hoje pela manhã, a Universidade Federal de Santa Catarina promoveu pela primeira vez uma colação de grau online. 46 alunos do curso de Medicina se apresentaram como voluntários para antecipar a formatura e ajudarem assim no combate ao coronavírus. A solenidade foi adotada como uma forma de atender a medida provisória 934, que permite a formação antecipada dos alunos de Medicina, que tem 75% ou mais da graduação concluída. Os formandos da UFSC concluíram 85% do internato médico. As colações de grau presenciais estão suspensas desde o dia 16 de março como medida para evitar aglomerações. Deu para ver até a comemoração deles ali online, né? Online mesmo, já vamos poder começar a atuar aí, principalmente nesse enfrentamento ao Covid-19.